A verdade é quase uma coluardia, mas não dá apoio total a ele para aprovar todas as medidas que ele queria, porque todas as medidas que ele queria... Eu acho que o Zé Diceu está certíssimo, ele é um grande articulador político, então na verdade ele nunca deixou a política, né? Ele ficou meio afastado, aí foram motivos de força maior, né? Mas vira e mexe ele reaparece, principalmente em época de eleição, e sempre ajuda, né? Ele teve um papel muito discreto na campanha do Lula em 2022, mas foi importante também. As análises que ele faz sobre o PT são muito boas. Ele é um dos poucos caras que tem a história do partido e que pode fazer críticas sem ter o interesse pessoal naquilo que ele está falando. Porque tem muita gente no PT que descobriu um jeito de aparecer na mídia, falar mal do PT, né? Não é o caso do Zé Diceu. E de fato, eu acho que o grande problema que o PT enfrenta hoje é esse afastamento das chamadas bases.